...se vocês aprovaram a escolha deste Corpo de Jurados, por gentileza, acenem com uma grande salva de palmas. Que beleza, muito obrigado então, parabéns à Comissão Organizadora pela escolha, aqui está o Corpo de Jurados. Nós agradecemos também por terem aceito o convite para participar. A partir de agora é, com vocês. Boa noite, Tinala Raiar, Romulo. Como eu estou? Esse é o grupo quadrilha Cheiro de Anão. E apresentado aqui em Itapajerbe. Viva a nossa quadrilha! Viva a Raiar de Itapajerbe! Viva! Viva a nossa cultura! A lábora do! Trabalhendo, preparar para cumprimentar a dama. Cumprimentou! Dama, preparar para cumprimentar o trabalho. Cumprimentou! Antes de arrugar! Que beleza, Tinala Raiar! Vamos lá! O que é isso aí? Um, dois, três, é, um, é, dois, é, um, é, dois, é, dois, é, dois, é, dois. Vamos lá! Um, dois, três, é, um, é, dois, é, três, é, um, é, dois, é, dois. Viva a Raiar de Itapajerbe! Chegue mais perto do meu abraço! Como esquita, balança, se encher a fedeira, a figueira, a dança, Na sua bandeira, a cadeira, a minha festa, a fundira, a feira, a lábora do show, a noite inteira, Eu sou raiada! Eita, a face da fé, gostoso de mim! Senhor, eu estou bem! Meu nome é Chico Marcos! Oi! E a Fície, galera, e a senhora 1,5, vem! Vamos lá! E aí, vamos lá, um, dois, três, é, um, é, dois, é, três, é, um, é, dois, é, três, é, um, é, dois, e aí? Vamos lá, um, dois, não cheiras, três, é, um, é, dois, é, três, é, um, é, dois E o tomal já começou, eu te discurso de Ruiz Cheguei mais perto pro meu abraço Vamos quitar, balançar, se mexer, se der, ariqueira, lançar Nossa bandeira prender, fazer peça, acudir a bandeira, rala, puxa a noite inteira, até o sol raiar Vamos lá, um, dois, três, encher a um, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois Vamos lá, um, dois, três, encher a um, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois, três, é uma, dois E o como já começou, conte um gesto de Luís Chegue mais perto do meu abraço Vamos em casa, uma, um, dois, três, encher a acudir a bandeira, fai, tava, feça, acudir a bandeira, rala, puxa a noite inteira, até o sol raiar Darna e cantare, um juventude! Tá no vivo? Simónico Marcos! Essa quadrilha cheira de amor! Música Quero ouvir! Música Abriu-se! Traçaram o teu pata-paca! Começou! Vamos lá, bonita! Música Tanta corrasco a poeira Vem ser meu pai Eu saio lindo essa canção Meio que eu não faço Estou ao teu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Está indo minha emoção É tão tarde eu te ouro com a minha mão Deixando em mim o desejo que me dá Um beijo nesse São João Preparou De um desejo que me dá Um beijo nesse São João Preparou Pula, pula essa porqueira Vem namorar Preparou Tanta corrasco a poeira Vem ser meu pai Eu saio lindo essa canção Meio que eu não faço Meio que eu não faço Preparou Eu quero ver essa galera Arrastando Preparou 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 Eu quero ver pega pega O salão é forró A noite inteira é noite de São João Preparou Eu quero ver pega pega O salão é forró A noite inteira é noite de São João Preparou Que você e pra ver qual é Adนนio Arrastando Eu quero ver Prazer Jitoria 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 пр Jitoria Mas Ofere Pega na tua mão O salão é porme Ver com Eu quero ver Eu quero ver Essa velha Vem Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Jitoria Tira Jitoria frequency Música 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 Música